Mayra Cardi, esposa de Tiago Negro, e Daniel Cardi, marido da Ivete Sangalo. Eles estão se estranhando pela internet. Os dois são nutricionistas, só que um tem a visão conservadora e o outro tem a visão mais libertina. Mayra Cardi e Daniel. Os dois já entram em conflito já desde quando Mayra Cardi brigou com Arthur Aguiar, seu ex-marido. Quando o Arthur tinha comido pão no Big Brother Brasil. O Daniel, marido da Veveta, gravou um vídeo comendo pão e ironizando a Mayra. Na ocasião, o Daniel chamou a Mayra de terrorista nutricional. A discussão dos nutricionistas ganharam novos capítulos. Após a Mayra postar um vídeo de um delicioso bolo de chocolate. Primeiro, 395 gramas de leite condensado. Três ovos, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo, uma xícara de leite. Só que o vídeo era uma pegadinha. No final, a Mayra fez um alerta sobre os riscos e doenças para quem come bolo de chocolate. Intestino, doença celíaca, doenças do coração, oxidação das células, Alzheimer, insuficiência hepática, obesidade, gordura visceral, osteo... O Daniel fez um vídeo repatendo e disse que bolo de chocolate não causa doença. E alertou para ter cuidado com conteúdos de internet. Infarto, inflamação do intestino, doença celíaca, doença do coração, oxidação das células, Alzheimer, insuficiência... Aí o tempo fechou. A Mayra Cardi então disse que o Daniel não é de nada e ele só é famoso por ser casado com a Ivete Sangalo. Ao contrário dela, que é casada com um homem importante, o Tiago Negro. Mas que ela não vive na sombra dele. Assim disse ela. Aí veio a resposta do Daniel. Vem cá. Você já gosta de uma resenha, né? Esquece essa mulher, meu povo. Vamos rezar por ela que, com fé em Deus, ela vai melhorar. E outra coisa. Eu prefiro ter fama, ser famoso, sei lá o que ela está querendo dizer com isso. Por ser casado com uma mulher foda, que é a Ivete Sangalo, do que ter fama de outras coisas, né? Que a gente se envergonha. Se o assunto inicial era nutrição, agora o assunto não existe mais. Mas e no seu ver, qual dos dois nutricionistas está certo? Deixe o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau!